A utilização da inteligência artificial é cada vez mais comum e por conta disso é alvo de debates ao redor do mundo. Afinal, essa tecnologia é nossa amiga ou inimiga? Acompanhe. Quando falamos sobre inteligência artificial, logo imaginamos um mundo como aqueles dos filmes de Hollywood, onde robôs são capazes de fazer absolutamente tudo, até mesmo dominar o planeta. E por isso, desde que ganhou força, a inteligência artificial e a aplicação dessa tecnologia no dia a dia da sociedade têm sido muito discutidas ao redor do mundo. Mas os especialistas afirmam que a tão temida revolução causada pela inteligência artificial já acontece no nosso cotidiano, mas de forma sutil. Na verdade, a realidade que nós vemos nos filmes é bastante exagerada. E o outro ponto interessante é que aquilo que nós vemos nos filmes parece que é um evento binário. Então, quer dizer, a tecnologia não dominava uma área e ela passa a dominar. E, na verdade, o que está acontecendo é que é muito mais sutil. A tecnologia já está decidindo muita coisa pela gente. Então, quer dizer, toda vez que você faz uma busca atrás de um determinado assunto, você acha que você está exercitando o livre arbítrio, porque você está procurando aquela informação. Mas, na verdade, os resultados que você está vendo estão sendo demonstrados e selecionados por inteligência artificial. Então, quer dizer, a informação que você encontra já está sendo altamente dirigida. Em 2019, a União Europeia divulgou um guia com recomendações e políticas sobre inteligência artificial, que serviu de base para a construção de um projeto rigoroso, anunciado em abril de 2020, com regras para o uso, incluindo a proibição de grande parte de mecanismos voltados à vigilância. No Brasil, os primeiros passos já foram dados em relação à regulamentação da tecnologia, o que nos coloca em uma perspectiva semelhante ao que vem sendo realizado em escala mundial. Esse tema não é novo. Sempre que nós temos uma nova tecnologia, a tendência é que a legislação fique atrasada. E aí entra esse debate entre autorregulamentação da indústria. Alguns defendem que a indústria vai conseguir tomar boas decisões. E, historicamente, o que acontece é que, de forma tardia, acontecem alguns problemas. E aí a sociedade percebe que, na verdade, precisa desse debate um pouco mais amplo para estabelecer esses limites. Afinal de contas, algumas empresas vão se preocupar com isso e outras não. O Brasil é um dos 42 signatários de diretrizes para o uso responsável de inteligência artificial, lançadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OECD. A abordagem desses países em relação à tecnologia varia. Na China, União Europeia e Reino Unido, os princípios têm sido definidos pelo governo, enquanto os Estados Unidos intervêm o mínimo possível na criação de políticas públicas e deixam que os atores do mercado, como Microsoft e Google, liderem o processo. Recentemente, o presidente da Microsoft, Brad Smith, disse que podemos ter um futuro sombrio, caso a corrida pela inteligência artificial não seja devidamente regulamentada e baseada em leis de ética. Mas diante de toda essa movimentação de países e empresas para a regulamentação da inteligência artificial, uma coisa é certa, não devemos temer a tecnologia. Na verdade, parece que inteligência artificial é algo que ganha a vida, mas no final das contas é um mecanismo que tem um design por trás dele. Então, muitas pessoas falam que, na verdade, inteligência artificial o que é? Você está transformando opiniões, crenças e valores em algoritmo, mas alguém desenhou aquilo.